Olá, eu sou o Torreco e eu sou a Sara. Queremos convidar-te para fazeres parte do programa Torreco e Maria Dual em Espinho. Aceitas o desafio? Se tens mais de 7 anos e queres dar voz a um personagem, envia um e-mail para este endereço com o teu nome e idade e aguarde o nosso contacto. Estamos à tua espera. Junta-te a nós para contar a história de Espinho. Entretanto, não perca-te o próximo episódio, que será sobre a piscina Solário Atlântico. Fica bem! Fica em casa! Fica em casa!